A cada 12 segundos uma mulher estuprada no Brasil Levantadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de estupros aumentou em 168% em 5 anos O abuso sexual é apenas um dos tipos de violência que atingem essa parcela da população A violência contra a mulher atinge todas as classes sociais e não possui faixa etária específica Cerca de 3 mil boletins de ocorrência por ano são registrados pela Delegacia da Mulher Desse registro nós chamamos essa mulher, ela é ouvida, são ouvidas testemunhas Ela é encaminhada para exame de lesão corporal, se houver alguma lesão E é instaurado um inquérito policial As lesões corporais, ameaça, vias de fato, são os delitos mais comuns, os que mais acontecem As prisões, elas acontecem em situação de flagrância, são muitos Do início deste ano, elas já perfazem um número bem grande Existem as outras situações também, onde nós representamos pela prisão preventiva do acusado Em relação à violência doméstica, normalmente quando ele desobedece a determinação judicial de afastamento do lar Entre 1980 e 2010 foram assassinadas mais de 92 mil mulheres 43 mil só na última década O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465 Que representa um aumento de 230%, triplicando o número de vítimas mulheres de assassinato O projeto Ser Mais, do Núcleo de Estudos da Violência contra a Mulher Em parceria com os acadêmicos de direito, serviço social e com psicólogos Realiza atividades de auxílio aos agressores Na realidade é trabalhada primeiro a reflexão, a reflexão a respeito do comportamento dele Se trabalha a questão de gênero, questão de patriarcado, essa questão cultural do gênero Se trabalham a própria lei Maria da Penha Os homens que vêm, eles vêm por determinação judicial A pena deles é participar do grupo reflexivo E agora nós estamos numa etapa seguinte Que estamos convidando as mulheres desses autores de violência Porque a grande maioria a gente percebe que ainda que tenha havido a violência Eles permanecem com a companheira Então nós estamos convidando essas mulheres para que venham participar do encontro conosco Para nós também trabalharmos com ela Porque o comportamento da mulher também precisa ser repensado E que também nós possamos estar constatando na realidade Temos esse feedback até do trabalho que nós fizemos Em Ponta Grossa, o coletivo Corina Portugal atua como uma entidade que defende os direitos femininos Historicamente, o movimento luta pela participação ativa das mulheres dentro da sociedade Possui como bandeira a luta contra todo tipo de violência relacionada à mulher Que o problema da violência contra a mulher, ela não é só na sociedade Ela é problema estrutural do Estado Tem duas pessoas, eu acho, que estão representando o Conselho da Mulher nesse momento Representando assim, aos poucos, não tem reunião Eu tentei fazer várias ligações com o Conselho da Mulher, não consegui A última reunião com o Ministério Público ficou Que a primeira coisa que a gente ia fazer era estruturar o Conselho da Mulher Não tive procura Então assim, a estrutura de enfrentamento à violência contra a mulher em Ponta Grossa é extremamente frágil Nós não temos pessoas que combatam Nós não temos pessoas que vistam essa camisa Nós não temos representação em Conselho Municipal Nós não temos absolutamente nada Nós vivemos ainda numa sociedade com pilares machistas E muitas vezes até posicionamentos semelhantes vindos da própria mulher Então é uma questão também cultural Que necessita ser modificada na consciência Que necessita ser modificada na consciência Que necessita ser modificada na consciência Ação do Estado Que necessita ser modificada na consciência Então é uma questão de transparência Ação do Estado